Música 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 E toda mulher é preciso ter meleza Para deixar o meu coração aberto Porém o homem é feio com natureza Para amar não é preciso ser rodinho Vamos acabar com esse apaixonamento Porque eu sou um caúcho viajado Eu sou um peito, eu sou um peito, eu sou um peito Eu aprendi, se a nossa cisterna Vamos acabar com esse apaixonamento Eu sou um peito, eu sou um peito Eu sou um peito, eu sou um peito Toda mulher é preciso ter meleza Para deixar o meu coração aberto Porém o homem é feio com natureza Para amar não é preciso ser rodinho Vamos acabar com esse apaixonamento Porque eu sou um peito, eu sou um peito, eu sou um peito Eu sou um peito, eu sou um peito, eu sou um peito Eu sou um peito, eu sou um peito, eu sou um peito